Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Anne e hoje eu vim trazer a segunda parte do Homem-Aranha. Nós já fizemos a primeira parte, está aqui no canal, fizemos as perninhas e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer os bracinhos. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e me seguir lá no Instagram que vai estar passando aqui na tela. Vamos então para o passo a passo. Vamos começar usando o fio vermelho. Vamos fazer um anel mágico e seis pontos baixos nesse anel. Vamos fechar esse anel e depois eu falo a próxima carreira. Vou fazer a minha e volto aqui. Pronto pessoal, agora que terminamos a primeira carreira, vamos para a segunda. Vamos fazer seis aumentos e vamos ter ao fim dessa carreira 12 pontos baixos. Então, todos os nossos pontos serão aumentos. Eu vou fazer a minha e volto aqui. Pronto pessoal, terminamos a segunda carreira. Agora, na carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Pronto. Vamos repetir essa sequência seis vezes e no fim dessa carreira teremos 18 pontos baixos no total. Pronto pessoal, agora na carreira de número 4, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência seis vezes e no fim dessa carreira teremos 24 pontos baixos no total. Pronto pessoal, terminei a carreira de número 4, terminei a carreira de número 4, agora da carreira de número 5 até a carreira de número 11, vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo e todas essas carreiras terão 24 pontos baixos no total. Pronto pessoal, finalizei a carreira de número 11, agora na carreira de número 12 vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição, vamos repetir essa sequência seis vezes e no fim dessa carreira teremos 18 pontos baixos no total. Pronto pessoal, agora da carreira de número 13 a 24, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Como a carreira tem 18 pontos baixos, nós vamos fazer nove pontos baixos vermelhos e nove pontos baixos com a cor azul em todas as carreiras. Vamos fazer nove pontos baixos na cor vermelha e nove pontos baixos na cor azul até a carreira de número 24. Eu vou fazer as minhas carreiras, vou fazer essa primeira com vocês e depois vocês fazem o resto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Para trocar de cor, eu não finalizo o ponto de número 9, agora vou pegar meu fio na cor azul, vou entrar aqui. E vou fazer nove pontos baixos com a cor azul. Esses fios aqui, o vermelho e o azul, eu vou colocando eles para dentro. Vou fazer a técnica de fio conduzido, tá? Então, eu passo aqui, ó, por baixo e eles vão ficar escondidos ali dentro. Ó. Um, dois. No nove, eu vou trocar novamente para o vermelho, porque vão ser nove vermelhos e nove azuis em todas as carreiras até a carreira de número 24. Então, vou passar o vermelho e agora eu começo a esconder o fio azul para ir acompanhando. Vou fazer essa técnica de fio conduzido por toda a minha volta. Vou fazer, então, essa sequência de nove pontos baixos vermelhos e nove azul até a carreira de 24 e volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, terminei essa carreira de número 24. Agora, da carreira de número 25 até a carreira de número 38, nós vamos usar somente a cor vermelha. Então, eu corto aqui a minha cor azul. E os próximos pontos eu faço escondendo o fio. Vou colocar meu marcador. E vou fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo com a cor vermelha da carreira de número 25 até a carreira de número 38. Todas elas terão 18 pontos baixos no total. Pronto, gente! Já coloquei enchimento e agora vamos para a carreira de número 39. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira teremos 12 pontos baixos no total. Vamos fazendo, então, um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa carreira. Vou fazer a minha e volto aqui para finalizar com vocês. Pronto, pessoal! Agora, vamos finalizar a nossa última carreira com seis diminuições. Vamos ter seis pontos baixos no total dessa carreira de número 40. Vou fazer meus seis pontos baixos e volto aqui. Pronto, gente! Fiz as minhas seis diminuições. Agora, eu vou cortar o meu fio. Vou fazer um ponto baixíssimo para a gente fechar esse círculo com o anel mágico fake ou invertido. Pego uma agulha de tapeceiro, passo o meu fio pela agulha. E vou passar nas seis alcinhas de fora. Puxar para fechar. Vou entrar aqui dentro e sair em um lugar aleatório. Depois, eu só corto esse fio. Lembrando que a gente tem que fazer dois bracinhos desse. E os dois bracinhos vamos também fazer do mesmo jeito. O outro bracinho é a mesma receita que essa que a gente acabou de fazer. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, vamos aprender a fazer o corpinho do nosso Homem-Aranha. Lembrando que o vídeo 1 já está no ar, onde a gente fez a perninha. Hoje, aprendemos o bracinho. E no próximo, o corpo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau.